E ô, Zalunitas! É, na verdade é isso mesmo que você tá vendo aí nesse título, nessa thumbnail, e eu queria comentar isso já vai fazer um tempo. Na verdade, eu tô com esse vídeo aqui no meu backlog de vídeos, e sim, eu tenho um backlog de vídeos, assim, que eu gostaria de fazer, mas eu não faço por vários motivos. E eu tô há um tempo querendo comentar com vocês sobre o término de Arcane. Arcane, pra quem não sabe, é a série... Nossa, não preciso nem explicar o que é Arcane pra você, né? Pelo amor de Deus, tenha vergonha na sua cara se você nunca viu Arcane ou se você não sabe o que é. Vou tirar sua carteirinha nerd, sua carteirinha gamers, tudo, tá? Vou te botar na prisão. E o seguinte, Arcane é uma série de League of Legends extremamente bonita, legal, todo mundo ama essa série. E aparentemente, Arcane vai ser o último projeto que a Riot tem de cinemáticas, assim. Então a Riot vai continuar fazendo coisas, vai continuar contando histórias, mas parece que não vai ter uma próxima continuação depois da segunda temporada de Arcane. A Riot já falou sobre isso, né? Que ela gostou bastante do feedback que a galera deu sobre a Arcane. A segunda temporada vai vir agora, eu imagino que a segunda temporada vai ser um sucesso, que nem a primeira temporada foi. Talvez até mais, dependendo da situação. E eu acho que vai ter muita pressão em cima da Riot pra ela pegar e continuar essas temporadas, tá? Tipo, Arcane vai acabar, mas pode ser que eles façam uma nova série de League of Legends baseada em outro ambiente. Mas é isso, né? A história de Arcane vai acabar mesmo. Então não vai ter continuação, vai terminar ali. Não vai ter cliffhanger pra, sei lá, olha só, a Jinx tá viva, a Jinx morreu, não vai ter mais nada disso não. Vai acabar ali, entendeu? Então vá assistir a segunda temporada já esperando por um término definitivo. O que pode acontecer é jurar esses cliffhangers de, olha só, o Yasu apareceu ali, ele tá indo pra algum lugar. O que o Yasu vai fazer? Depois sai uma série do Yasu. Olha só a Ary, olha só o Singed ou alguma coisa assim. Olha só Noxus, entendeu? Pode ser que eles continuem explorando. Pode realmente ser que isso aconteça. Mas conhecendo a Riot do jeito que a Riot tá agora, recentemente, eu acho que a Riot não vai investir com uma próxima temporada de série animada de League of Legends. E eu sei que isso é um baita de um balde de água fria e muita gente vai ficar puta aqui nos comentários comigo. Mas eu tô falando assim, com pesar no coração, porque eu também adorei Arcane. Eu também achei Arcane tipo o supra sumo das animações. O problema é que a Riot tá com uma visão de mercado diferente agora. Parece que a Riot simplesmente abraçou os jogos competitivos de uma maneira que ela nunca tinha feito. League of Legends sim, nasceu como sendo um jogo competitivo casual. E por muito tempo a Riot tentou fazer várias coisas diferentes pro League of Legends. Só que agora, parece que a Riot quer apenas essa parte do competitivo. E todos os jogos que a Riot tem, tudo que a Riot tá fazendo, tá sendo direcionado em torno disso. E vamos lá, lore não é uma coisa que importa pro competitivo. Série animada não é uma coisa que importa pro competitivo. E assim por diante. Então eu imagino que pode sim ter uma continuação de série de Arcane com alguma coisa de Noxus e tal. Mas isso pode ser feito por outro estúdio e bancado por outra empresa. Como por exemplo a Netflix. Se a Netflix achar interessante que Arcane fez sucesso e coisa do tipo. Ela pode comprar os direitos e pegar e produzir sua própria série Arcane depois, entendeu? E eu acho que tem grandes chances de que aconteça mesmo por esse lado. O que de certa forma vai decair um pouco a qualidade, se você for pra pensar, né? Porque por mais que a Netflix trabalhe bem em algumas coisas, eu acho que ninguém é que nem a Riot, né? Tipo, os próprios caras que escrevem a história, que direcionam o jogo, vão lá e fazem as paradas, sabe? Tipo, Arcane foi feito pela Riot e pela Fortiche especificamente. Mas por que eu acho que tá bem preocupante sobre uma continuação aí? Porque a Fortiche é uma empresa separada, ela não faz parte da Riot, né? E a Fortiche é uma ótima empresa de animação. Eles fazem um trabalho incrível. Eles fazem as animações do LoL, algumas, e fizeram Arcane. E agora parece que eles já estão procurando o próximo projeto deles e não tem nada a ver com League of Legends. O próximo projeto da Fortiche aparentemente parece que vai ter a ver com Vagabond, que é um mangá. Eles estão interessados em adaptar isso. Então, eles vão pegar um bagulho que não tem nada a ver com o universo de League of Legends ou de games em geral. Vão pegar esse mangá e fazer uma adaptação de animação barra anime pra ele. Eu sei que muita gente vai falar, nossa, mas não tem nada a ver a Fortiche fazer isso. A Fortiche é francesa, Dark. Então, tenha em mente que animação, animação mesmo, pica das galáxias, é França, Japão e Coreia geralmente. A China também faz as animações muito boas. Mas esses são os polos de animação mundial. Tanto que anime, pra quem não sabe, esse nome anime vem do francês, tá? Que é anime, né? Desenho, anime, sei lá como é que eu falo. Na verdade, agora eu pensei do B. É anime ou anime? Eu chamo de anime, eu sempre chamo de anime. Mas acho que não faz diferença. Bom, de qualquer maneira, vem do francês a palavra. Porque os caras, eles realmente são um polo disso, sabe? Então, a Fortiche nunca foi pouca bosta, não. A Fortiche sempre foi uma empresa muito boa. E a Riot desenvolveu uma baita de uma parceria com essa empresa. E vamos lembrar que a Riot tava meio que monopolizando os trabalhos da Fortiche até há um pouco tempo atrás. E aí eles pegaram e começaram a fazer uma série, lá, de animações pro Mundial de League of Legends. Só porque eles não queriam perder essa parceria com a Fortiche, entendeu? Então a Fortiche tava fazendo as animações do Mundial. Porque a Riot, ela basicamente, achava que os caras tinham um trabalho pica das galáxias. E eles não queriam, por exemplo, que os caras ficassem livres pra serem contratados por outra empresa. E se agora, os caras já tão falando de fazer o mangá do Vagabond, versão anime. Então significa que a Riot não passou algum projeto pra eles, pra continuação, entendeu? Então a Arkane realmente é o último projeto que eles têm. Se vai ter continuação depois com animações de League of Legends, pelo visto não vai ser ano que vem, nem daqui dois anos e talvez nem daqui três anos. Então vai demorar muito tempo até a gente ver algum tipo de animação de League of Legends parecido com a Arkane. E mesmo na questão do Arkane, eu acho que tem grandes chances de que se isso acontecer, vai ser pra uma empresa terceirizada que talvez não tenha o mesmo contato que a Riot tem. E talvez não seja um negócio tão legal quanto a gente gosta. Inclusive a Valve fez isso com o Dota, né? A Valve pegou e emprestou, sei lá, como é que foi o esquema que a Valve fez lá com a empresa que fez o Castlevania, sabe? A empresa que fez o Castlevania da Netflix lá fez também o Dota. Que inclusive eu até gostei da primeira temporada e pra você ver como os caras às vezes já são mais caça-níquel, né? Se eu não me engano, a gente já tá na terceira temporada do bagulho. Então o bagulho tá saindo que nem maluco, sabe? E não tá ruim, não tá ruim se você gosta. Mas é óbvio que não é tipo a obra-prima master fodástica que foi a Arkane. Por outro lado, assim, a gente sabe que a Fortish, ela faz trabalho pica das galáxias, né? Então, ah, mas dá que a Arkane é muito bom. Se a Riot não fizer um novo Arkane, aí eu vou ficar sem ter uma série animada maravilhosa que nem a Arkane. Então calma aí, porque a galera que trabalha na Fortish ainda pode trabalhar em outras coisas. E, por exemplo, Vagabonde é uma história maravilhosa também. Se eles fizeram uma adaptação de Vagabonde, eu tenho certeza que vai ser maravilhoso, vai ser incrível como foi a Arkane. Então não tenha dúvidas disso, meu amigo. Vai ser maravilhoso, tá? Só que não vai ser de Liga Fulagens, né? Então muita gente tava esperando o quê? Que a Riot fizesse... Nossa, pra você ver as nossas ideias, né? Quando saiu a Arkane, a gente imaginava que a Riot fosse fazer uma série de Freljord, uma série de Ionia, uma série de Nox e outras coisas mais, e no final das contas, acabou praticamente. Todos esses sonhos, eles se apagaram, porque simplesmente pegaram e tiraram o dinheiro disso, né? Teve muitos cortes e outras coisas mais no Liga Fulagens, e eu acho que todas as coisas que eram superficiais, ou que não eram, entre aspas, necessárias, né, acabaram sendo cortadas de lado. Em prol do quê, Clã? Eu não sei. Realmente, eu não faço ideia. Eu não sei o que a Riot tá fazendo com todo esse dinheiro, porque a Riot tem dinheiro pra caramba, e a Riot cancelou tantos projetos que dá a entender que eles tão, tipo, condensando isso num mega projeto, e não, não é um filme. A Riot até falou que eles iam contratar lá um cara que fazia filme de cinema, e conseguiu pra fazer uma série live action de League of Legends. Mas está há tanto tempo parado, está há tanto tempo sem falar disso, que eu acho tão difícil que apareça. Mas, bom, analisando pelas coisas que a própria Riot falou sobre essas séries que eles estavam trabalhando, então a gente tem em mente que Arcane, sim, não vai ter continuação, aqui acaba na segunda temporada, temporada de nós, outras coisas, mas as pessoas estão julgando que isso pode acontecer, e eu imagino que vai ter algum cliffhanger, e vai ter uma pressão absurda pra acontecer, mas a princípio não tem nenhum projeto pra isso, não tem nada, não tem ninguém falando sobre isso, sobre acontecer. Por outro lado, sobre live action, sim, tem pessoas falando de live action ainda, a Riot ainda tá prometendo live action, e eu imagino que eles não cancelaram oficialmente o projeto, pode ser que a gente tenha realmente um live action sendo lançado após Arcane, ou alguma coisa relacionada a live action no universo de Runeterra, né? Mas também tem outra coisa, né? Que a Riot poderia estar trabalhando o Valorant, fazendo uma animação do Valorant, e isso é uma coisa que pode realmente acontecer. Então, tipo, analisando aqui as possibilidades, pode ser que depois de Arcane eles façam uma nova temporada baseada em Noxus, ou Ione, ou alguma coisa assim, mas eu acho muito pouco provável que isso aconteça, e se acontecer daqui uns 5 anos no Missing, o mínimo, pode ser que eles já engatem uma temporada de Valorant pra alguma coisa, isso realmente pode ser algo que eles estejam preparando pra o ano que vem, ou alguma coisa do tipo, e pode ser que eles lancem esse live action, ou alguma coisa do tipo. Também tem a possibilidade de Arcane fazer um sucesso tão grande, de alguém comprar os direitos do League of Legends pra adaptar isso de alguma maneira. E, sinceramente, analisando bem o sucesso de Arcane, e como a comunidade gostou, e como isso foi importante pra Netflix, eu acho que tem grande chance que a própria Netflix compre. Só que aí fica a preocupação, né? E aí, será que a Netflix consegue fazer uma adaptação nível Arcane? Bom, sem a Fortiche eu acho que não, mas se ela conseguir trabalhar com a Fortiche em cima disso, aí beleza. Mas a Fortiche partindo pra um novo projeto, em cima de um anime, que não tem nada a ver com o League of Legends, e que também é um projeto gigantesco, imagino que a Fortiche não vai trabalhar no LoL aí nos próximos 2 ou 3 anos também, ou talvez até mais, dependendo de como foi essa adaptação. Porque geralmente uma adaptação desse Naip, né, demora muito, ainda mais de um mangá tão grande que é o Vagabont. Mas, bom, a gente deve ver novidades. Pelo menos a Fortiche vai continuar existindo, né? Mas eu acho que é meio que um término de relacionamento, ou parece que é um término de relacionamento entre a Riot e a empresa, aonde a Riot realmente resolve simplesmente focar em outros parceiros. Até porque, antigamente, a Fortiche fazia tudo, né? E agora, a gente sabe que a Riot tem 3 estúdios lá em Hong Kong que fazem essas animações pra ela. Então, talvez, a Fortiche não seja mais tão necessária, assim, pra Riot, ou a Riot perder um pouco as expectativas que ela tinha antigamente. Bom, então tá aí, meus amigos. Esse foi mais um vídeo falando sobre Arkane. Como eu disse, o vídeo que eu já tava no meu backlog há muito tempo, tô me sentindo até mais leve de tirar ele do backlog. Um grande beijo, um grande abraço, a gente se vê depois. Tchau, 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 tchau Obrigado.